O futuro da inteligência artificial, ele está sendo escrito enquanto a gente conversa aqui. A NAMA começou com o objetivo de permitir que humanos e máquinas consigam conversar. O que me empolga mais é a nossa capacidade de usar a inteligência artificial para resolver melhor problemas que a gente vinha se deparando ao longo dos últimos 50 anos e que apenas com a inteligência humana a gente jamais conseguiria com escala e velocidade resolvê-los. O que o nosso time desenvolveu foi a capacidade de construir chatbots que são conectados em diversos canais, incluindo redes sociais, que vão entender de forma natural o usuário. O comportamento do usuário estava migrando para ser mobile first. E hoje o Google tem muito claro que mais do que ser mobile first, a gente vai ter essa ideia do machine learning first. Bom, quando você pensa de duas pessoas falando, uma conversa que surge de duas pessoas, essa conversa vai ser informada por muitas, muitas coisas. Vai ser informada pela inputção sensorial do cérebro humano, vai ser informada pela memória, vai ser informada pela razão, e vai ser informada pela emoções. É muito interessante trabalhar com linguagem natural justamente pela capacidade que a gente tem de entender o que o usuário falou e de ir assimilando novas compreensões na máquina através de processos como o Deep Learning. A nossa tecnologia, ela permite que a gente compreenda uma série de coisas de diferentes usuários. A gente consegue compreender regionalismos, a gente consegue compreender erros de português, a gente consegue compreender abreviações. Então, imagina o quão rico é o jeito que eu estou me expressando agora com você, onde eu consigo colocar emoções, onde eu consigo colocar a história de uma empresa, que tem pessoas, que tem um monte de coisa envolvida. Isso está em uma coisa só chamada linguagem. Mas, quando falamos sobre compreender, temos que limitar a definição. Não é compreender na forma que a humanidade entende. Mas, isso não significa que as pessoas não conseguem sentir que um produto entende. As pessoas sentem que os seus iPhones entendem porque eles são tão fáceis de usar. Há uma relação que se construiu entre o usuário e a coisa sendo usada que pode ser caracterizado como uma forma de compreender. É muito mais de uma experiência de usuário. A gente é muito pautado em design e em UX. E por isso a gente consegue ter esses resultados. UX é uma mentalidade. A partir do momento que todo mundo que está envolvido no projeto pensa como o meu usuário vai conseguir ter a melhor experiência utilizando isso que eu estou criando, fica muito mais fácil o processo como um todo. O PitGov, ele é, na leitura, vamos dizer assim, da administração pública tradicional, como se fosse um concurso. Quer dizer, é um concurso das melhores iniciativas em cima de uma pauta pré-definida pelo governo. O Poupinha começou quando nós participamos do programa PitGov, em 2015. Que foi um programa feito para aproximar a iniciativa privada, com startups, da iniciativa pública, que é o governo do estado de São Paulo. A iniciativa do assistente virtual inteligente, o Poupinha, foi excelente. Porque nos surpreendeu a simplicidade e a forma coloquial. Como se fosse praticamente um atendente humano realizando o serviço. O Poupa Tempo chega até 1 milhão e 400 agendamentos por mês. E a gente imagina que o Poupinha pode nos ajudar muito, não é? Para fazer um bom agendamento para o cidadão chegar no posto e ser atendido naquele horário que ele agendou. Do momento em que ele foi criado até agora, a gente está falando de mais de 6 milhões e meio de atendimentos. É como aquelas situações onde você não sabe ainda que você tem uma determinada necessidade e quando ela passa a existir, você não consegue imaginar como seria viver sem ela, né? People are thanking a piece of software. They're telling God to bless a piece of software. Once people connect with the technology emotionally, that's the measure of its success. The Nama chatbots are beautiful. They're smooth. They run well. They're quick. They don't waste the user's time. Design is important to Nama, and that is what is special about this company because that will bring this technology into people's minds. Nama chatbots. Nama chatbots. Nama chatbots. Nama chatbots. Nama chatbots. O que é isso?